Como é que é, minha gente? Bem-vindos a mais um World of Human. Hoje tenho o prazer e a honra de estar perante um grande amigo e desaparecido em combate, que agora voltou do combate. Quem é do parkour vai saber quem é ou não. Quem não é do parkour vai ficar a saber hoje quem é. É o Hugo Rodrigues, mais conhecido como Fritado. Como é que é, meu putz? Então, como é que é? Lá está. Ainda bem que tu estás aqui e ainda bem que voltaste. E vamos falar sobre isso hoje também. Pelo menos para onde tu estás e onde é que tu queres ir. Vou-me dar um bocadinho este registro. Estou a falar muito formal também. Não estou um bocadinho? Um bocadinho. Mas posso dizer as nejas? Estás à vontade. É que vão sair algumas. Estás à vontade de já me dar o feedback de que não era fixe. Mas tipo... São palavras. São palavras, tio. Se as pessoas... Quanto mais velhas as pessoas são, se elas não sabem lidar com uma asneira, elas têm problemas. Mas há muita gente com problemas. Há muita gente com problemas. Aí, opá. Então vá. Vamos começar... Vamos dar contexto à malta que é quem eu acho ou sei que vê mais os vídeos é a malta do parkour. Vamos te dar um... Vamos te enquadrar na história do parkour em Portugal porque é importante, não é? Como é que tudo começou para ti? Conta-me. O que dizem isto? Pá, uma vez fui comprar a pão. Essa é a mítica história do tempo que comecei a fazer parkour. Não, pá, foi um bocadinho na altura como acontece muito com os skaters e que arranjam um skate, vão para a rua, caem e continuam. E com o parkour foi um bocadinho o mesmo. Isto foi, comecei em 2005, se não estou em erro, 2004, 2005, já não me lembro, mas por aí. E tinha visto uns vídeos e estava na rua e estava com uns amigos e pensei olha, bora tentar fazer aquilo que eles fizeram nos vídeos. Mas na altura com a consciência de que eram vídeos e estamos habituados ao cinema e o que acontece no cinema não é propriamente o que é execuível, não é? E à medida que fomos brincando, e na altura era uma brincadeira, conseguimos ver que até conseguimos fazer algumas coisinhas, não como vimos nos filmes. Mas como é que descobriste os vídeos? Opa, na altura aquilo era um vídeo... não havia YouTube na altura. E aquilo foi através do emulo, se não estou em erro. Ok, para YouTube. Alguém me mandou um vídeo por e-mail que se chamava, que era do David Bell, se chamava Street Climb, uma cena assim. E fui ver, depois vi... na altura nem sequer sabia o que era parkour. Pesquisava por Street Climb e apareciam vídeos do David Bell e cenas assim. E foi tentar imitar, sem plano de treino nenhum, sem nada. Era só tentar, do género, será que os meus joelhos aguentam até aos 20 anos? Felizmente correu bem. Depois descobri o Fórum do Parkour Portugal, que era bastante recente na altura. Eu fui um dos primeiros... dos primeiros, quer dizer, estava dentro dos 100 primeiros no Fórum. Então bora lá fazer um backtrack necessário para mim, especialmente, que é... Tu já és segunda geração? Ou és primeira? Defino-me o que é que és a tua geração em Portugal. Eu acho que a primeira geração é quem criou, quer dizer, quem criou ou quem esteve envolvido, ou o grupo, o primeiro grupo que treinou o parkour em Portugal. Que eventualmente envolve pessoas do Parkour Portugal. Eu não sei, eu já cheguei em 2006. Já havia, já estava estabelecido. Sim, mas eu não vejo gerações aqui. Não vejo... Aliás, se tu quiseres, para mim, se tu quiseres vincular gerações, parte-se de... não uma linha temporal, mas uma linha de pensamento, de prática de parkour. Ok. Vou-me tentar explicar um bocadinho. As primeiras pessoas que começaram a treinar parkour tinham e criaram um foco de treino do ser forte para ser útil. Todas aquelas filosofias de parkour. Para mim isso é a primeira geração. Se lhe quiseres dar um nome, uma definição. A segunda geração será uma mais tarde, mais tarde que a tua, que é mais a parte do show-off. Onde já vem a parte dos mídias, que é muito importante, a parte do social mídias, que foi estupidamente importante, mesmo para nós. Sim. Estás a ver... Se calhar a palavra geração não está a ser bem utilizada. Eu próprio não... Sempre que digo geração não me sinto bem, porque não há um grande espaço de tempo entre uma geração e a outra. Não. Nem sequer há uma diferença entre a prática de uns e a prática dos outros. Então vá, a partir daqui vou começar a dizer. Fazias parte do primeiro ou do segundo grupo de praticantes? Do primeiro. Ah, ok. Aí sim. A cena foi. Fui dos primeiros a começar. Houve pessoal que começou mais cedo que eu. Mas lá está. Isso é uma questão de meses. Exato. Exato. Não faz diferença nenhuma. Eu acho que me juntei a eles, talvez. Eu treinasse já... Treinava. Vou-lhes chamar a treinar, mas na altura éramos só saltapocinas. Já para aí há seis meses ou coisa assim. Foi aí que depois fomos a encontros e organizávamos encontros. E depois eu era telheiras e o pessoal ia muito a telheiras. E então estavam no meu quintal, basicamente. Tu tinhas que idade, desculpa lá. Só para perceber. Epá, isso é 17, 18. 17, 18. Mais coisa, menos coisa. Sabes que a minha linha temporal é um bocadinho perdida. A partir de uma certa altura. A partir de uma certa altura já não interessa. Sempre foi. Agora então ainda mais perdida é. Mas sim, tu tinha 17, 18, coisa assim. E epá, fui treinando. Lá está, não existe nenhum romanticismo à volta da minha história de parkour. Fui treinando, fui fazendo, fui ficando conhecido por causa disso. Fui trabalhando porque era conhecido por causa disso. Dead Seeds era, basicamente, era muito treino. Um bocadinho de loucura à mistura. Sim, tu eras conhecido por seres... Por seres um bocadinho... Pá, acho que não. Corrones. Da corrones tu doas e só ias e fazias. No início sim. No início sim. Depois eu tive uma lesão nos joelhos. Que me afastou durante cerca de um ano, um ano e meio. Afastou-me da comunidade de parkour. Não me afastou do treino. Porque estive a fazer treino específico. Para fortalecer. E quando voltei, já comecei a fazer coisas maiores. Coisas mais arriscadas. No entanto, era menos perigoso essas coisas arriscadas que eu fazia naquela altura. Do que as coisas menos arriscadas que eu fazia antes. Porque já tinhas aquela preparação toda por trás. Exatamente. Por isso, essa parte dos corrones... Eu percebo o que é que as pessoas dizem quando veem os filmes de fora. Ou mesmo quando treinavam comigo e eu dizia... Não, eu vou fazer este salto. Dizia... Eu fui tal, estás maluco. Mas não. Eu ia fazer porque tinha consciência do que estava a fazer. Dou-te o exemplo de um salto que uma vez que fiz. Que aquilo foi no décimo primeiro ou décimo segundo andar. De um prédio para o outro. E tu pensas assim... Mas tu vais saltar de um prédio para o outro. Está bem, mas na altura o gap entre prédios é de 4 metros e 50. Coisa assim. O meu alcance no salto era de 8 metros. Portanto, estava mais que safe. Eu tinha espaço antes do salto, espaço depois do salto para fazer o salto. Por matemática. Portanto, funciona assim. É claro que há sempre o receio e há sempre o medo. Eu demorei 6 meses para fazer esse salto. Ou seja, depois de alcançar a distância, a preparação mental demorou-me 6 meses. Portanto, como vejo, até sou um bocadinho pussy nesse aspecto. Porque demorou 6 meses para fazer. Ou seja, eu ia lá acima quase todos os dias. Sentava-me à beira do prédio e fumava um cigarrinho. Ficava a olhar. E... Um dia vou fazer. Está a dizer, tipo aquela gaja boa que trabalha no bar. Um dia vou falar contigo. Passa os anos e depois... Um dia disse, olá. Chegou-me de medo. Foi um bocadinho o que me aconteceu com esse salto. E depois, quando o fiz, foi brutal. Uma descarga de adrenalina. Então, mas bora já falar sobre isso. Se calhar eu... Bora já pegar nisso. Como é que era a tua... Tipo, se tu agora conseguires... Se conseguires traduzir o que é que... Como é que tu... Como é que tu encaravas o teu processo mental... Como é que seria? Tipo, se conseguires explicar. Porque na altura, mano... Tipo, numa altura em que ainda não havia nada sistematizado. E não é que hoje haja muito, mas... Na altura não havia ponto. Nada. Portilhavas conhecimento entre amigos. Ou seja, cada salto que estava a ser feito na altura era um salto original no sentido de... Em Portugal, naquela altura, estava um gajo a fazer uma coisa que nunca tinha sido feito antes. Como é que ele lida com o medo? Porque é um medo. É um tipo de medo diferente. Uma coisa é teres medo de atravessar a estrada porque vem um carro. Outra coisa é... Tens, de facto, um salto ali gigante para fazer. Como é que tu encaras isso? Lá está. Um bocadinho como te expliquei. Pode ser um bocadinho à Cris. Sim. Eu vou, salto e... Pronto. Vou, salto, rodo, aterro. Está bom. Como é que... Cris. Sabes que o Cris casou-se. Parabéns, Cris. Parabéns. Cris casou-se. Bem, continua. Bem, a gente depois pode falar sobre isso. Não, sei lá, não penso... Não pensava. É do género. Eu consigo fazer. Sei que tenho a capacidade para o fazer. Vou fazê-lo. Havia sim... Eu, na altura, porque não percebi a patavina do que é que era treino, e fui tirar um curso de preparador físico. Nunca dei aulas de ginásio nem nada, mas tirei o curso para perceber o que é que é isto. Como é que tu te mexes, como é que não te mexes. E esse curso foi estupidamente importante para o meu percurso. Porque, ei, agora sei como se treina. Está a dizer, a importância de um aquecimento, a importância de uma preparação física, os alongamentos, todas essas coisas, são cruciais num treino, como sabes. E isso ajudou-me muito. Depois, esse conhecimento aliado, já à minha parte técnica do parkour, foi tipo uma fusão brutal. E depois, uma das coisas que me ajudou foi o facto de eu ser um preguiçoso de primeira. Então, descobri que, quanto mais luz for o teu corpo, mais fácil é para tu andares e fazeres. Tanto que eu subi um vídeo meu de 2006, e um vídeo que tu editaste em 2008, tu vês a diferença do meu corpo, mas de uma maneira abismal. Antes muito... E depois, em 2008, tu já vês uma cena muito mais fluida, onde eu vou, ando, tento não gastar muita energia. Talvez mais refinado. E isso era assim que eu fazia as coisas, estás a ver? A minha maneira era. Qual é que é a maneira mais preguiçosa de fazer isto? Onde eu não me canso, estás a ver? Ainda por cima sou fumador. O pulmão não pode sofrer. Não! Não me tirem esta cena do pulmão. Estou a falar para aí? Está bom. Fum nós técnicos. Sim, mas era por aí. A minha técnica refinou-se pela preguiça, o que é engraçado. E quando eu fazia cenas que nunca ninguém fez, primeiro, não eram propriamente movimentos que eu nunca tinha visto ou nunca tinha visto nada parecido. Sempre tive alguma referência de alguma situação idêntica, porque vinha um filme, porque... Havia sempre referências, estás a perceber? e eu apenas tentava replicar algumas coisas que tinha visto em Portugal que nunca tinha sido feito. Por exemplo, as galerias. Toda a gente conhece o David Bell. A deixa pim, 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 de varanda para varanda, não é? A deixa de um andar para o outro. Ok, inquietos. Nunca ninguém tinha feito, nunca ninguém tinha visto nada do género. É uma cena estupidamente icónica no Parkour. E é bem engraçado que Portugal tenha tido arquitetonicamente algumas semelhanças com as cenas do berço. Não é. Não é. Não é nada estranho. O quê? Vais-me dizer que era o mesmo arquiteto? Não, não é o mesmo arquiteto. Não é o mesmo arquiteto. Mas tu estás a falar em termos de arquitetura. Aquilo foi construído quando? Os prédios são os dois dos anos 60, 70. Estás a ver que a Galeras é um bocadinho mais antiga. Acho que é dos 80. E, por exemplo, se for em Paris, onde nós estivemos, o berço do Parkour. Sim, aquele bairro é um bairro social. Fim dos anos 70, não era? É mais ou menos por aí. Estás a ver. É 60, 70. Ou seja, existe uma ligação arquitetónica pelo tempo. Estás a perceber? E depois tu tens outra questão de arquitetura que eu me apercebi mais tarde e depois falar com amigos meus que são arquitetos e não sei o quê. Que é, por exemplo, a questão das distâncias que existem entre os muros são questões, a maior parte das vezes, ergonómicas e de acessibilidade e de planos urbanísticos que têm mais ou menos uma coerência. Daí existe esse paralelismo, essa semelhança. Entendes, isso aí ajuda. Mesmo os materiais que são utilizados, se tu fores a ver em Portugal, tens um tipo de material que é utilizado. Em França tens outro, em Inglaterra tens outro, única e exclusivamente porque são os materiais que eles têm disponíveis, que faz diferença depois no atrito que as paredes têm, que faz diferença em montes de porcarias. E treinar em Portugal não é o mesmo que treinar em Espanha, em Paris, por exemplo, é um bocadinho idêntico a treinar em Espanha, somos muito parecidos, apesar do estilo arquitetónico ser diferente, os materiais acabam por ser mais ou menos iguais, logo que na prática também é mais ou menos a mesma coisa. Depois há estes pormenores que precisas ter a sensibilidade de os perceber. E é isso, acho que é isso que faz a diferença entre um bom profissional e um mau profissional. Mas em qualquer área, um músico que tenha sensibilidade para perceber vários instrumentos e não só aquele que toca, se calhar vai estar muito melhor a tocar em grupo do que um gajo que não tenha entendimento nenhum. Eu só toque na minha guitarra. Só consegue tocar no I.I. A minha guitarra. Dentro do tempo dele. I.I. está a saber. Isto é uma questão de bom senso. No fundo, that's it. Nice. Tu lembras de quando é que a gente se conheceu bem? Eu não consigo lembrar. Não, eu também já pensei nisso. Não me lembro. Lembro-me que... Eu não te conheci. Falei contigo. Acho que fui eu a falar contigo. Por causa dos teus skills. Skills é fora do parkour. A questão do vídeo. Foi um bocadinho... Sim, skills do parkour de certeza que não seria. Não, nunca. É uma merda. Não. Deixa-te lá. Mas lembro-me que foi... Fui falar contigo... Não sei... Terá-se de 2008 ou 2009? Porque eu... Não, não. Foi antes. Foi antes. Foi. Porque em 2008 foi quando nós fomos para o Porto. Em 2008 foi quando nós fomos para o Porto. Mas calma. Eu voltei para Portugal. Eu estava no estrangeiro e voltei para Portugal em 2008. Então foi por aí. Só se foi mal eu cheguei ou se calhar um bocadinho antes. Eu acho que nós te falámos e tu ainda estavas no... Em Gales. Em Gales. Eu acho que foi uma cena assim. Foi sim, senhora. Foi. Nós te falámos e falámos só via net. E depois tu vieste e foi quando nos encontramos. E te fomos treinar e não sei o quê. Foi uma cena assim. E depois... Depois na altura lembro-me que precisava de alguém para trabalhar comigo. Foi quando foi a cena da Extremos. Lembras-te? E foi aí que nos aproximámos mais. Fomos com aqueles malucos para o Porto. E acabámos por trabalhar com eles durante algum tempo. Tu trabalhaste mais. Sim. Mas pronto. Ficámos lá no Porto e foi aí que começámos a criar uma relação carinho mais. Não, espera. Não, não, não. Sim, mas não. Nós fizemos o My Act antes de ir fazer as montagens. Sim, sim, sim. E o My Act foi quando? Foi em 2009, mano. Foi ou foi em 2008? Eu acho que foi em 2009. Opa, é possível. Eu acho que... Eu tenho... É possível. Um gajo saco aqui do telefone e veja. Porque eu acho que tenho aí vídeos. Ainda tenho o vídeo do... Do My Act fizeste. Do My Act. Não, se calhar já não tenho do My Act, mas tenho daquele maluco, mano. Do... Do emplastro. Do emplastro. Pita Costa é jovem. É jovem. Onde é que essa merda está? Espera aí. É que está nos vídeos que não estão listados. Fá, essa... Mas... Mas foi mais ou menos à volta disso. Se não foi em 2008, foi em 2009. Foi uma... Foi uma treta do género. Ai, espera aí. Não me digas que... Isto vai abaixo se... Não, não se vai. Merda do computador. Um gajo reformata e depois... Dez anos atrás, portanto... 2009. Pronto, também. Será? 2009. 2009. Estou em 30 de julho de 2009. É, pronto. Já. Pronto, 2009. É, estás a ver. Eu sei que é mais ou menos por aí. E é... Mais coisa, menos coisa. Pronto, então vá. 2000... Já, depois... Então faz sentido que a gente se tenha encontrado em 2008 para depois irmos juntos em 2009. Na altura, na altura decidi chamar-te a ti exatamente por causa da tua dualidade. Dava para fazer as duas coisas. Eu fazia as duas e eu sabia que eles precisavam de alguém para filmar e não sei o quê. Exatamente. Então fomos fazer o evento, acabaste por filmar e as coisas correram bem. Como é que essa cena dos trabalhos começou? Tu foste à procura ou de repente dás por ti e há uma pessoa que te contacta porque te viu e diz, olha, preciso... Foi mais ou menos isso. Olha, foi um... Eu comecei a trabalhar com televisão e cinema porque estava a treinar na Expo e o... Vai falando que eu vou por isto. E um senhor que era o Atílio. Atílio? Atílio. É um senhor que teve um grande marco do cinema português na vertente dos duplos. Ele era duplo há 35 ou 40 anos e tinha uma empresa de duplos que era a Charlo Filmes. E ele cruzou-se... Nós cruzámos-nos uma vez na Expo enquanto eu estava a treinar e ele parou e disse, ah, estás a fazer parkour? E eu fiquei, então, mas um senhor com 60 e tal anos, mas sabe o que é que é parkour? E ele sabia bem o que é que era parkour e depois lá me explicou que era coordenador de duplos e perguntou-me se eu estava interessado em fazer algumas cenas. Acho que a primeira cena que eu fiz em cinema, se não estou em erro, foi o filme da treta. Se não estou em erro, que eu era o duplo do duplo. Duplo-ception. Era um duplo-ception. Duplo-do-duplo porquê? Porque em cinema e publicidade, muitas das vezes vai um duplo para o duplo, caso aconteça alguma coisa, ou na altura pelo menos era assim, caso aconteça alguma coisa fora de... Sim, sim, sim. Então as gravações, como têm de ser feitas naquele período de tempo, e aquilo é muito apertado, tu não podes estar à espera porque vem a outro, não sei o quê. Então já tinhas o duplo-duplo-onset. E na altura tive sorte porque quem ia fazer duplo do... Do... Depois... Foda-se. Pessoal, é por isso que o Google é importante, que é para ajudar pessoas que têm falta de memória como nós. Que é esta merda. Filme da treta. Não era o António Feio, era o... Era o António Feio? Sim, mas quem fez o duplo do António Feio foi o Zérico. O Zérico? Sim. O Zé Pedro Gomes. O Zé Pedro Gomes, exatamente. O Zé Pedro Gomes. E eu era o duplo do duplo do Zé Pedro Gomes. E o que é que aconteceu? O rapaz foi lá, tinha os braços tatuados. E então não pôde fazer. Agora olha... Agora é verdade. Exato. Ok. E eu fui... E a Tânio Feio foi mais ou menos nas cenas e então depois fui chamado. E uma coisa leva à outra, depois é chamado. Também já tinha feito a Floribela por causa do... 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 Do Parcour que existia na Floribela. Mas tu estavas envolvido com o Parcour PT ou não? Estava. No início sim. Ok. No início sim. Era com... Basicamente o... Tu tinhas o Parcour PT, tinhas um grupo de pessoas, vamos dizer, gestores do Parcour PT. Que faziam a gestão do site, faziam um género de agenciamento para eventos que lhes pediam. Desde filmagens, desde eventos, workshops, todo esse tipo de atividades. E eram eles que faziam esse agenciamento e essa... Vamos chamar a gestão do Parcour em Portugal. E eu na altura era um dos que era chamado, exatamente porque era conhecido, os meus vídeos eram conhecidos. Eu só sabia que eu era capaz de fazer... Ou tinha um conjunto de skills que permitia fazer esse tipo de trabalhos e trabalhei assim com eles durante algum tempo. Aquelas viagens a Berlim e à Bulgária? Não. Não. Olha, fui a Berlim... O Ninja falou-me nisso, não é? Ele tinha ido contigo? Sim. Fui eu, o Ninja, o Sebas e o Sinsin. Ok. E os pessoal que faziam Parcour. Depois a minha namorada na altura veio connosco. Aquilo foi... Não foi nada. Aquilo foi... Não foi nada. Não. Aquilo foi basicamente um grupo de amigos que achou que seria interessante irmos passar férias. E foi isso. Nós basicamente fomos passar férias. Ok. E na altura houve o primeiro encontro mundial de parcour, que foi a 6 de março de 2006. Uau. Lembro-me que ainda tenho lá t-shirt. Tem uma coleção de t-shirts de alguns eventos que fiz, então é um genre de recuerdo. Basicamente havia um evento. Nós queríamos ir de férias. Achámos... Por que não ir a Berlim? Ok. Juntámos-nos todos. Fomos a Berlim. Depois ali houve uma cena muito fixe que era... Pá, havia pessoal de... Se não estou a erro, de 12 países. Nós fazíamos parcour há um ano. Havia pessoal que treinava já há 8 anos. Então foi o... 8 anos? 8 anos. Portanto, mas estamos a falar de quê? Dos bacanas... Tipo da... Tipo os... É chamada segunda geração... Os primeiros aprendizes do... Exatamente. Ah, os casumas da vida e... Exatamente. Opa, foi muito fixe. Aprendemos como ao caraças. Para mim foi uma cena boa e positiva. Pessoalmente. Porque eu andei lá e aquilo foi... Aquilo, olha... Férias. Copos. Depois no dia do evento tu acordas. Eu estou torto. Bora lá para o evento. Sim. Tanto que eu fiz o evento. Curti o é. Mas sempre low. On energy. E depois no... Típico. Depois no final houve... Eles fizeram... Eu não lhe quero chamar a competição. Porque não era uma competição. Fizeram o género de um concursozinho de melhor run. Em que foi chamado um de cada país. Cada um fez uma runzinha. E foste tu fazer essa run? E eu fui eu fazer a run por Portugal. Alê. Eu não dou muito valor a isso. Sinceramente. Eu sou uma tristeza. Sou o pior português do mundo. Mas fiz a run e correu muito bem. E foi considerada a melhor run lá do evento na altura. Acho que não. Estás a perceber. Eu simplesmente fui lá fazer. Não fiz nada de hardcore. Não fiz nada daqueles saltos que o pessoal estava habituado. Na altura o que o David Bell disse foi que se tinha custado mais. Porque... Pela fluidez. Não propriamente pela agressividade dos movimentos. E por causa disso. Na altura eles tinham a PAWA. Tentaram... A PAWA era a Parkway Worldwide Association. Pois é. Eu... Na altura falaram comigo para representar a PAWA em Portugal. O que foi um bocadinho parvo. Porque estás a falar com um puto com 19 anos para representar o que é que seja. É uma parvoiça todo o tamanho. E eu não tinha por mim a capacidade de representar coisa nenhuma. Fosse o que fosse. Eu nem a mim me represento completamente bem. Quando mais um... Mas é... Quando 19 anos... É mais ou menos isso. Isso. Mas essa coisa levou-me a... Um mês depois de estar em Roma a fazer a abertura da Viverrã. Fui com o Níngel na altura. Também do Caraças. Mas isso foi agendado pelo Parkour PT? Não, não, não. Foi independente. Foi independente. Isso foi uns gajos do Parkour IT. Que estavam connosco em Berlim. Exato, exato, exato. Que acabaram por dizer... Olha, vocês não querem vir? Tudo pago. Não sei o que. Opa. Tudo pago. Bora. Bora para Roma. Can you do it? Yeah. Can you pay? Yeah. Mais ou menos isso. É bem. E isto foi sequencial, estás a ver. E fazias uns trabalhos, eras conhecido, dava-te mais uns xis de trabalhos e andavas aqui e fazias coisas. Basicamente era o que acontecia. Nós fazíamos coisas. Éramos chamados e fazíamos coisas. Quanto mais pessoas nos conhecessem, mais coisas nós fazíamos. É tipo o Covid. Quanto mais pessoas tu te aproximas, não é a hipótese de infectar pessoas. Era mais ou menos isso. É preciso. E pronto. É como eu te disse há bocado. Não vejo nenhum romantismo nesta história. Vejo cenas que são práticas. Cenas que aconteceram. Um bocadinho de sorte à mistura, como é óbvio. Mas nada de... Eu não fazia ideia. Eu, sinceramente, não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer ou o que é que iria seguir. E sei que chegou uma altura que achei que era tudo muito fácil porque até havia algum cash flow. E pensava, oh, isto vai ser sempre assim. Eu faço o que quero. Let's trade it, bitches. Não, não, não. Nem sempre é assim. Nem sempre é. E também não tenho... Não sou disciplinado o suficiente para que isso pudesse acontecer. É verdade. Mas isso está ligado, mas isso está ligado. E era onde eu queria agora entrar. Isso está ligado. E é também uma das razões pelas quais, se calhar... Se calhar não, muito provavelmente porque a gente se dá bem e se deu bem e se tem de estar a dar bem estes anos todos. É porque no mundo do parkour, e tu começaste antes de mim e mesmo quem chegou depois, não há muitas pessoas que tenham interesses comuns como os interesses que nós temos em comum, nomeadamente na parte musical ou na cultura. à volta dessa parte musical, por exemplo. Sim, mas isso... Por exemplo. Não diz que as pessoas que somos todas pessoas, não é? Certo. Mas, sei lá, as tuas atitudes continuam iguais não por causa do parkour que tu fazias. Continuam iguais por causa das influências que tu já tinhas antes. Sim, 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 sim. Os concertos... Sim, sim, sim. Etc, etc, da vida que te... Sei lá, que devem ter entrado numa fase da tua vida que te ajudaram a definir a tua personalidade ou a tua maneira de olhar para certos tipos de coisas. Quanto mais novo, mais impulsivo, mas à medida que vais ficando mais velho, vais amadurecendo, mas não mudas essa parte. E eu acho que isso é uma das cenas que eu tenho em comum ou que nós nos encontramos. Não é bem o mesmo... Não vimos no mesmo sítio, mas vimos no mesmo ambiente. Sim, sim, sim. E as cenas relacionadas... Mas isso, por exemplo, o caso que estás a falar entre nós os dois é porque nós temos gostos em comum, temos amigos em comum, nada. Pois, exato. E isso ajuda. Mas o que acontece connosco também acontece, por exemplo, eu às vezes vejo-vos pelo Facebook que era o... o Tiago e o Marcos, que há já muito antigos também, que se conheceram por causa do parkour e também continuam... Ah, o Marco Barata, claro. Sim, e vê-se que eles continuam a dar-se e a falar e nota-se que eles continuam com interesse em comum. Estás a perceber? Sim, eles são amigos. Mas é basicamente isso, porque o parkour é só apenas um L de ligação. Eu não tenho que ser amigo de toda a gente porque faz parkour. Estás a perceber? Ah, tu fazes parkour para este feito. Olha, é verdade. Isso não tem de acontecer. Tem de haver respeito entre as pessoas, mas não tem de gostar de toda a gente. Como, por exemplo, toda a gente que ouve o mesmo estilo musical que eu, não tenho de ir fazer parkour porque eu fazia parkour. Entendes? Agora, quando existem vários L de ligação, é muito mais fácil que tu criares e manteres uma relação interpessoal. Ah tá, cenas básicas da vida. Cenas básicas. Não, mas é que eu não vejo isso acontecer... Usarem o parkour como desculpa para extrapolarem para a vida pessoal do dia-a-dia para a amizade. Ou seja, o parkour é o sítio onde toda a gente se dá bem, mas fora do parkour se calhar não há realmente conversa ou não há nada, mas existe falar de parkour. Então vamos falar de parkour e ser amigos a falar de parkour. Isso é como ao futebol. Pois. Imagina, eu conheço malta que vai aos jogos de futebol juntos como um grupo. Não estou a falar. Claro que estou a falar do tipo de gajo que de vez em quando vai ver um jogo de futebol e até gosta de levar dois ou três amigos. Ah, esses gajos que vão ao futebol com os dois ou três amigos poucas vezes vão sair para ir ao cinema. Estás a ver? É um foco é um foco de interesse. E isto é acho que é o que acontece. E tu estás a falar do parkour. Acho que estás a esquecer que isto acontece em todas as vertentes da vida. Claro. Estás a ver? Claro. Tu tens montes de bandas. Montes de bandas. Olha, o Justiça da Mofadown, por exemplo, que agora estão muito na berra porque juntaram-se outra vez e não sei o quê. Estou precisando de guitarra. Não interessa o porquê, mas estamos a falar de um grupo que se junta única e exclusivamente para tocar e eles não se dão uns com os outros. É uma questão completamente profissional. E com o parkour é a mesma coisa. Nós tivemos a sorte ou não, não sei se é a sorte ou não, de termos montes de interesse em comum. E isso, claro, ajuda. que a gente já se conhece há 11 anos ou há 10 ou rei que o parta e que apesar de tu teres ido viver para fora e eu ter ido viver para fora, estamos aqui hoje na conversa como tivemos há uns tempos atrás a esticar as peles e que já estou gordo e precisado. É isso que leva. É exatamente um grupo de interesse em comum que te fazem prevalecer uma relação interpessoal. E quem não tem interesse acaba por se afastar que é o caso das pessoas que estavam connosco naquele grupo da Arte do Movimento. Claro que sim. Que pela ordem natural das coisas porque foi tudo com muita naturalidade as coisas deixaram... Claro que sim. E não há mal nenhum nisso. Há montes de pessoal que eu tenho algum... Vamos chamar saudade e alguma curiosidade de saber como é que eles estão hoje em dia. No entanto se me perguntares ah, mas o quê? Mas vais convidá-los para ir jantar a tua casa? Não, não vou. Mas é uma curiosidade saber se as pessoas estão bem ou se não estão bem. Durante aquele espaço de tempo partilharam-se boi de cenas e quando iam-se fazer trabalho estávamos juntos e passávamos muito tempo juntos. Havia trabalhos quer dizer, havia trabalhos de oito dias onde dormíamos todos enfiados na barraca que nos davam e... Dormíamos dentro de uma tenda lembras-se de uma... Era tendas dentro de um... Sabe o que aquela merda era? Era tipo uma sala virada para o... Isso foi em Santarém. Ah, foi na concentração de tuning de Santarém. Também um bom evento. Jesus. Bom evento. Jesus. Aquilo... Uma brasa... Jesus. Até morte. Dava para fritar abre febras assim no carro para onde os carros na boa. Jesus Cristo. E depois a gente dormiu dentro de tendas dentro de um... De um edifício. De um edifício. E aquilo era... Sabe o que aquilo era? Se era uma brilhanteira? Não, aquilo era o centro dos escritórios do recinto. Porque aquilo é um recinto de... É um recinto de festas. É que parecia um estádio, meu. É um recinto de festas como tu tens, por exemplo, ali o recinto da Bela Vista onde fazem o Rocking Rio. Pronto, em Santa Reina tens esse recinto que tem dois polos de edifícios que lembro-me bem. Um deles que servia de bilheteira e outro deles que servia como mais ou menos escritórios mas que não tinha escritório nenhum lá. Basicamente, alguém meteu dinheiro ao bolso na construção de obras públicas. Nota-se bem. Nada típico de português. Nada. Mas pronto, deu-nos muito jeitinho para dormir. E as tripas também. Lembras-te de vê-las passar que elas dormiam lá. Eu acho que tem as fotos. Que elas passavam eu acho que tenho fotos alegres. E era bom para elas passar. É sempre agradável. A vida é como uma flor e gostaria muito de ter passeado naquele jardim. Aí é que dizia. Muito obrigado. É que dizia. Arte do movimento. Vamos falar um bocadinho sobre a arte do movimento. Como é que... O que é que... Porque... Conta. Pronto, a arte do movimento apareceu no seguimento do Parcorpete. Ou seja, eu não me revia propriamente na maneira de... do Parcorpete fazer as coisas. Hoje em dia... Na altura eu falei muito mal. Hoje em dia já não falo mal. São apenas modelos diferentes. E... Na altura eu era um bocadinho mais calhado do que sou agora. Então eu falava muito mal. É... Capitalistas. É... Se eu soubesse o que sei hoje se calhar tinha feito da mesma maneira. É muito engraçado. Mas pronto. Como não me revia no modelo que eles tinham. O modelo treino mais ou menos mas eu achava muito aborrecido. Sempre assim. É que eu estou a fazer 10 vezes 30 vezes aquilo. Eu achava aquele um bocadinho aborrecido. Ok. Eu nem sabia que eles tinham um modelo treino. Tinha um. Tinha um. E muito bom. Atenção. Tanto que tu vês o Sim Sim como é que está. O Sim Sim continua com a melhor forma física de sempre. O Gajo foi ao retiro e foi o primeiro a terminar a prova física. Do que eu vi não tenho acompanhado muito. Atenção, malta. Mas o que eu tenho visto o Ninja também me parece que há uma boa preparação agora apesar de saber que ele teve algumas lesões lixadas o que é tramado as melhores Trupe do joelho O modelo deles funciona pelo que eu vi na altura o modelo de treino deles funcionava não para mim para eles funcionava para mim não o modelo de gestão das coisas também não era para mim e por isso decidisse sair e na altura juntei-me com outro gajo que era o Guilherme era de Bragança que tínhamos mais ou menos a mesma ideia uma cena mais livre também muito direcionada para o ensino e não sei o que e criámos harto movimento entretanto o Guilherme saiu eu comecei já na altura estava a trabalhar mais ou menos com alguns clientes fixos não sei o que precisava de uma equipa mais ou menos fixa foi quando tu entraste foi quando o Cris entrou foi quando os XF2 entraram exato os XF2 e então criou-se ali uma equipa mais coesa depois também trabalhávamos muitas vezes com os LTT basicamente aquilo nós trabalhávamos eu chamava as pessoas para ir trabalhar de acordo com o evento em si e quem era mais apto para fazer aquele tipo de evento por exemplo se fosse uma cena de um workshop ias tu o Cid iam pessoas que estavam mais focadas para o ensino mais para a ciência se fosse uma cena daquelas mesmo a abrir grande show e não sei o que era tipo o Dinei não sei o que fazer assim esta seleçãozinha uma coisa que tentei fazer na altura foi incluir os miúdos também na prática profissional do parkour por exemplo o Storm foi um dos que na altura a meu ver não tinha não era propriamente o gajo mais correto para ir para um para fazer um show off não é? mas era conciso e era uma boa maneira de incorporar e deles verem como é que se fazia e agora o Storm está uma máquina do Caraças está atleta grande atleta tenho visto as cenas dele eu fico cansado só de o ver correr não há paciência não há paciência é muito eu vejo a correr agora durante o Coronas correr na praia putz a sério já estou cansado só de pensar mas acho que ele já não faz tanto parkour agora mas é normal é normal agora handball eu também não faço parkour por causa da minha vida profissional e porque sou um preguiçoso de primeira tu chega a uma altura que tens de escolher se eu na altura chegava a treinar 6, 8 horas por dia hoje em dia é trabalho quer dizer não dá uma coisa isso foi o meu afastamento veio um bocadinho daí estás a perceber não só mas também e às vezes tenho saudades e por isso é que de outra vez fomos fazer um treininho e tenho saído mas não é como antes agora em relação ao parkour eu sou o jogger dos 15 minutos ao domingo mas versão do parkour e pronto mas estás a pensar considerar recuperar alguma dessa atividade ou queres-te manter nesse jogging eu estou sempre a pensar eu estou sempre a pensar eu acho que sim então não opa vou fazer agora 34 anos um gás com 34 anos e um six-pack é muito bacana por outro lado que se deixe o six-pack assim não é a mesma prática é manter qualquer tipo de prática por muito difícil que seja e eu sei também porque por exemplo lá em 2018 eu tinha 3 trabalhos sim tudo bem que um deles era dar aulas mas não tinha tempo para mim para eu treinar uma das coisas que eu via na altura tinha tempo para treinar trabalhar fazer a minha vida pessoal mas lá está a minha vida pessoal antes não era uma vida como tenho agora na altura não tinha horários estava-me a cagar se ia para aqui se ia para ali se ia fazer isto ou aquilo hoje em dia não hoje em dia tenho a minha casa estou basicamente casado tenho os meus animais estás a perceber que isso consome muito do meu tempo lavar a roupa cozinhar exatamente isso consome muito tempo e depois lá está hoje em dia por exemplo antes até com a malta com a malta amiga e era tipo e agora para os copos e só dizias era porcaria e se não interessava estavas lá 15 minutos ou 5 horas não interessava era mesmo assim e hoje em dia por causa da questão da gestão de tempo também dás prioridade às coisas por exemplo se eu vou ter com amigos seja para beber um café para beber copos para whatever eu sinto que quando estou com eles estou com eles não sei se passa contigo aproveitas melhor o tempo porque o tempo já sabes que está mais contado exatamente então estás mais atento uma das coisas que acontecia antes e que não acontece agora que é exatamente o oposto é imagina estávamos todos no bairro alto e havia um grupo ao lado que até era uma malta fixe e tu estavas na conversa mas a malta ali também é fixe e tu saltavas um grupo para o outro e conhecias novas pessoas porque era malta fixe hoje em dia isso não acontece porque o tempo é tão limitado que eu dou prioridade aos meus amigos já não consigo às vezes olha-se a conversa e fala é básica esta malta porra era até mas depois não deixa-me acabar aqui esta história com eles e o grupo de amigos torna-se mais reduzido mas mais coeso mais coeso e é uma coisa que acontece agora à medida que um gajo vai ficando mais velho às vezes ou muitas das vezes tu acabas não por ir ter com um grupo de amigos mas vais ter com um amigo depois vais ter com outro sim 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 depois vais ter com dois mas tipo nunca há aquela cena de grupo ou melhor há menos há menos sim 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 há muito menos sim isto é só desviámos aqui um bocadinho a conversa mas é só para explicar não tem que ser só parkour para explicar o porquê com o parkour acontece mais ou menos a mesma coisa e depois eu penso assim questões logísticas eu comecei a treinar agora o ano passado treinar não, inscrevi-me no ginásio e depois a minha namorada dizia oh mas tu não vais responder ouve já faz-se o esforço de o pagar ainda vou fazer o esforço de ir lá é pá não é pá não eu pago só eu só pago só estou a dar dinheiro está-se bem mas não fui lá mas eu odeio ginásio e vi-me obrigado a ir ao ginásio por uma questão logística porquê? estou a trabalhar então o que é que acontecia? imagina treino parkour sai de casa mochila às costas não sei o que com tudo tralha e o caraças vai para a cidade universitária ou vai para Tilhares não é muito longe da minha casa mas já implica uma deslocação vou treinar não vou tomar o meu belo banhinho na rua vou ter de voltar a casa tomar um banho não sei o que para depois ir trabalhar entendes? ao passo que o ginásio escolhi um ginásio que fica entre a minha casa e o meu local de trabalho mesmo a caminho com gás para sair para ir trabalhar passava chegava lá treinava tomava um banho não sei o que estava fresco ia trabalhar é tudo uma questão logística é conveniência pura mas eu não gosto de ginásios eu por exemplo gosto de mexer no entanto desmotivava-me como ao caraças estar a treinar num ginásio e isso foi o que me levou ao final de um ano desistir e não ir para estar aí duas vezes ou três por mês não valia a pena a cena do ginásio não foi feita para funcionar para pessoas como nós que tivemos a maior parte do tempo da nossa prática foi sempre na rua e nunca foi com o objetivo de esculpir o corpo não, não, não nunca o objetivo foi estético foi apenas funcional e em semelhança ao skate aquela sensação de arriscar aquela adrenalina fazer coisas novas sempre estar a fazer coisas novas e não ir repetir 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 a mesma merda e não só eu vejo que os ginásios são muito bons para algumas coisas mas depois são muito limitativos noutras as pessoas normais e quando digo normais são pessoas que não estão para aí viradas numa de se educarem acerca delas próprias vão para um ginásio e frustram-se porque não têm vocabulário para poderem fazer coisas diferentes daquilo que as frustra mas elas podem fazer isso dentro do ginásio só que como não sabem e pensam que é só aquilo desistem sim sim ou cagam e não só e depois há outra coisa que é imagina se tu vais com o teu mindset o corpo pobre é um pá putas não vale a pena isso não é mindset porra nenhuma ou tu vais fazer e gostas mesmo da questão de fazer exercício ou aprendes a gostar atenção há muita gente que aprende a gostar eu o odiava e agora percebo que é importante não é que eu gosto muito mas gosto pois é isso mas gosto mas quando vão com esse mindset é fácil desistirem é muito fácil desistir e depois também depende dos ginásios a que tu vais ou por acaso o pessoal que estava lá eu não percebo tirei preparação física na questão de saber mais sobre o meu corpo não sou preparador físico atenção e cheguei ao ginásio e olhei para as máquinas nunca treinei com máquinas na minha vida e olhei para aquilo cada vez há máquinas novas e tipo este parafuso faz o quê? e eu tive uma sorte do caraças porque a malta que está lá com os preparadores físicos que estavam nesse ginásio alguns o conhecia ok e eles conheciam-me por causa do parkour e depois olhava o Vungo olhou para mim e disse Thomas puto que é coisa que quer fazer? Thomas tu não és uma besta do parkour e eu não já não nope nope já não e eu por exemplo tive uma grande ajuda dessa malta não em termos do apoio do VAR se tu consegues mas na questão de ensinar-me como é que as máquinas não sou propriamente estúpido sou estúpido mas não sou burro também é fácil perceber o entendimento das máquinas e isso ajudou-me a que fosse fácil ir ao ginásio mas no entanto também aborrecido mas isso sou eu mas há muitas pessoas que vão com a cacera do sabes o que é o ácido lácteo a trabalhar-te no corpo é uma cena boa porreira que é tu vais ao ginásio treinas uma vez não sei o que e tens o corpo ali com aquele bocadinho de ácido lácteo que até a sensação de dor mas porreira e a sensação de bem-estado eu fiz qualquer coisa vais lá uma vez duas três vezes mas depois faltas a quarta quando faltas a quarta o que é que acontece chegas ah isto também só fui três vezes falhei só hoje amanhã vou exatamente estás a ver amanhã vou ah não que amanhã vou beber café com o António e lá vai e continuo e depois começas a pensar ao contrário que é ah olha também já faltei três dias o quarto também não é por aí começas a criar a rotina de não ir e eu vejo muitos malta a fazer isto estás a ver é a falha na mentalidade de treino o treinador do Jorge Sampierre um lutador do UFC um gajo que era campeão mundial um dos melhores de sempre que agora já não luta e o gajo estava no podcast do Joe Rogan a falar e estavam eles precisamente estavam a falar o Joe Rogan tinha esse tipo de mentalidade ainda um bocado e o gajo estava lhe a dizer que não assim não é imagina tens um gajo que treina três vezes por semana durante uma hora e meia portanto ele vai fazer três, quatro horas e meia e tens um gajo que treina de segunda a sábado uma hora sim sim está a acumular mais horas ao final do dia o facto dele não treinar até à exaustão até à fadiga faz com que ele no treino seguinte que é logo no dia seguinte ele esteja fresco e faz com que ele e se formos ver em questões matemáticas em termos de sei lá de fazer flexões ou fazer pull-ups ele se fizer o mesmo número de pull-ups por dia mas que não o deixe todo rebentado ao fim da semana porque é isso que as pessoas não pensam as pessoas só pensam no treino não pensam tipo na cena toda no bloco todo no fim da semana ele fez 200 pull-ups enquanto o outro marmanjo fez 30, 60, 90 e foi 90 mal feitas que se calhar foram só 70 esse tipo de mentalidade faz bem porque se tu queres fazer com que o teu treino se torne parte da tua vida de certa forma e há uma divisão entre lifestyle e treino e também está adjacente a esta cena de um gajo ficar mais velho não ter tempo para fazer tudo como quer cortas um bocadinho no lifestyle adaptas um bocadinho o que fica que é a cena do treino se tu queres ter esse rendimento tens de ser mais esperto na maneira como tu treinas mas as pessoas fazem ao contrário todas as partidas quando tu vais ao ginásio tu não tens a tua única motivação és tu próprio é tu próprio és a tua motivação não estás sempre como é que te explicaram tu tens lá um PT e não sei o que que te ajuda em algumas questões que tens mas não é uma pessoa que esteja a puxar por ti como tu tens por exemplo no parkour no parkour era puxar por ti ou seja isto é um bocadinho como os brinquedos para os cães é uma analogia agora estou a treinar um cão portanto isto é um bocadinho como os brinquedos para os cães que é se tu agarras no brinquedo e largas o raio do brinquedo à frente do cão o gajo vai olhar vai morder e depois e daqui a 5 minutos não liga o brinquedo nem o cara às vezes nem nunca mais vai ligar e tu bem mas o brinquedo é giro e ele não liga não és tu enquanto treinador que tens de criar o brinquedo interessante portanto se tu ao invés de atirar o brinquedo agora fica aí com o brinquedo andaste primeiro a fazer palhaçadas com o brinquedo e ele ganhar interesse ao brinquedo o gajo não vai largar aquele brinquedo o treino acontece um bocadinho o mesmo as pessoas que estão eu não sei como é que eles chamam as pessoas que estão no ginásio spotters não sei as pessoas que lá estão a monitorizar as máquinas não são os personal trainers não sei pronto são os gajos que lá não é muito simpáticos mas são que te dizem olha esta máquina funciona assim assim esses gajos basicamente estão a atirar-te o brinquedo mas não estão a tornar o brinquedo interessante ao passo que se tu tiveres um PT mas isso é outra questão não é ou se tiveres alguém que esteja a puxar por ti a toda hora não sei o que logo no início e sempre mantenha ali alguma consistência a puxar por ti a tornar o treino interessante quando esse gajos não estiver lá tu já fez a cena do treino interessante tu já vais fazer por ti próprio não é a ideia seria essa era muito mais económica as pessoas aprenderem o suficiente para terem essa autonomia num mundo ideal o aprender é o interesse que tu pões na coisa em qualquer em qualquer em qualquer área porque tu em qualquer merda que tu faças o que quer que seja se tu for só by the book é uma coisa e tu és és um gajo ah faço o meu trabalho por exemplo está bem I'm just a average guy e estás ali agora se tu tiveres interesse pelo teu trabalho tu fazes o teu trabalho tu vais pesquisar sobre ele vais arranjar maneiras de o fazer melhor e vais tornar um melhor profissional com o parkour com o treino é a mesma coisa se tu tiveres interesse e o interesse primeiro o interesse normalmente vem de outras pessoas que puxam por ti depois das outras pessoas puxarem por ti tu tens o interesse tu é que vais aprender como é que se faz o porquê se há alguma maneira de contornar aqui a situação não sei o que e tu arranjas a tua própria cena o teu próprio gosto e a tua própria paixão para mim é assim é simples se tivesse um gajo negligente enquanto treinador é dizer olha faz um monkey tu tens tipos diferentes de treinador claro que sim eu estou a falar do que eu acho sim sim o que eu fui enquanto treinador o que eu sou agora enquanto enquanto formador isto na minha área profissional passa-me pelas mãos muita gente que eu estou a formar e é criar interesse nas cenas estás a perceber? sim e também aquela cena do género que tipo de treinador é que tu queres ser? se és o gajo que aprendeu assim e vais dar assim exatamente igual és o gajo que vai dar acompanhamento ou és o gajo que vai dar que vai dar acompanhamento e liberdade ou seja tipo mais no mundo de mentor de mentoria em que não dá precisamente em que tu não dás à pessoa aquilo que ela quer mas dás aquilo que ela precisa entendes isso? entendo eu não estou a explicar também muito bem mas existe uma diferença entre aprender e cuspir exatamente o que tu aprendeste existe o aprender em que tu quando cospes cospes o que tu aprendeste com isso e não o que tu aprendeste ou seja tu não lá está é como a religião tipo pegar na bíblia e corbitá-la ou não se tu acompanhares uma pessoa perdão se tu acompanhares uma pessoa se tu acompanhares uma pessoa tu se calhar vais conseguir criar um laço que não é obrigatoriamente isto ou aquilo não é preciso dar-lhe uma etiqueta mas que crias um laço e crias um fio condutor para que essa pessoa porque tu crias uma sensibilidade e eu pelo menos acho que eu tenho isso um bocadinho e há mais pessoas que têm que é olhar para uma pessoa e já ver à frente disso e tu enquanto treinador ou enquanto whatever o nome que tu lhe queres dar pões pões em ti próprio a responsabilidade em ti próprio a responsabilidade de acompanhares essa pessoa a essa meta que tu sabes que essa pessoa consegue que essa pessoa se calhar não tem entendimento que chega lá mas tu consegues reparar isso pela maneira como ela se mexe pela atitude pela resiliência e tu acompanhas essa pessoa isso aí em termos de método de formação quando tu estás a formar alguém ou a dar um treino whatever é uma formação isto é isto é a base da comunicação para mim é a base da comunicação tu tens o emissor a mensagem e o receptor hooray wow agora is amazing agora a cena o que difere um bom treinador de um mau treinador para mim é exatamente a capacidade de enviar a mensagem aliás o receptor tem de enviar a mensagem de maneira a que o receptor aperceba e não ser sempre a mesma mensagem para toda a gente não porque tu percebes olha tu estiveste em Singapura se tu tentasses falar português com eles por muito correto que tivesses a transmitir eles não iam perceber ou seja tu tiveste adaptar para que eles te percebessem em ti claro isto passa-se no treino todos nós somos diferentes todos nós movimentamos de maneira diferente e todos nós temos necessidades diferentes portanto a partir do momento em que tu consegues lá está ver quais é que são as necessidades daquela pessoa tu consegues enviar uma mensagem que ele vai conseguir compreender e vai segui-la agora se por exemplo eu sei que isto é um exemplo muito bacoco mas se eu sei que tu tens és fraco nas pernas e precisas de fortalecer as pernas não sei o que mas tu pensas eu quero é musco e só treinar os braços não não eu estou a fazer mal o meu trabalho a mensagem não está a chegar aí eu vou ter de falar contigo e vou ter de explicar que ok eu posso treinar os braços não sei o que para ter umas patas no instagram tudo bem mas a prioridade é que isto é um exemplo isso é uma linha bem interessante especialmente no parkour que é e eu também falei disso com o Stéphane Vigro há não sei quantos anos quando fiz aquelas primeiras tentativas de podcast em que ele já estava noutra onda que era a onda de dar às pessoas aquilo que elas querem e eu entendo a necessidade disso e entendo que isso também tenha o seu lugar agora o que eu não entendo é onde é que está a linha de tu dares às pessoas o que elas querem sem as prejudicar a longo prazo ou a curto médio isso depende quem quer um parkour lúdico só de brincar tem direito a ter esse parkour lúdico claro que sim mas tu não podes achar porque fazes um parkour lúdico não podes achar que vais saltar de um prédio para o outro não claro isso não era não de todo pois exato porque é a mesma merda que tu achares que porque jogas à bola na rua com os teus amigos podes ir jogar para a seleção nacional se calhar não vais lá só dois minutos e meio para a seleção se calhar não estás a perceber isso do dar aquilo que as pessoas querem eu não vi o podcast eu também não me lembro eu lembrei-me disto agora eu já não vejo esse podcast há anos já agora o link vai estar na descrição senti-me e é a publicidade my own plug on my own show at least it's not anal ok não mas é era tipo entregar entregar só o parkour como um produto tipo um doce ou entregar o parkour como falta de melhor analogia uma dieta que te vai fazer melhor a longo prazo há espaço para os dois há espaço para os dois mas onde é que está a linha não há és tu que a querias eu não vejo nem sequer a necessidade de haver uma linha mas em termos de imagina imagina que tu numa turma tu numa turma tens pessoas viradas para um lado e viradas para o outro não consegues dar uma aula ou consegues dar uma aula que abranja as duas consegues consegues já o fiz tu já o fizeste não é a questão de eu ter feito ou não a questão é será que estava bem feito não eu acho eu já apanhei de tudo e tu depois continuaste a dar aulas e se calhar ainda apanhas mais do que eu em termos de pessoas diferentes no treino eu já apanhei pessoal que queria e eu quero quero fazer saltos na lua saltos na lua e depois tinhas pessoal que ia e pensava ah eu quero começar a mexer e não sei o que há espaço para tudo isto é um bocadinho o que eu acredito em como modelo de educação tu tens de individualizar adaptar às necessidades de cada pessoa e cada epá o Zé se te calhar não tem a mesma ideia de parkour do António se calhar o António quer fazer mortais isto é aquela discussão que já vem desde a Maria Cachucha que é o António quer fazer mortais não sei o que e que está a virar para os mortais ah mas isto não é e depois o Zé ah não eu gosto muito de precisões gosto muito da coisa pequenina técnica até faço escalada gosto de agarrar ali naqueles coisas ok então dás um treino ao António e um treino ao Zé está tudo é que está tudo é que não perdes mais tempo por causa disso se calhar é muito mais difícil para ti mentalmente perceberes quem é o António e quem é o Zé isso é uma questão que é tua não é do António nem do Zé estás a perceber isto é a mesma coisa dizeres oh eu quero quero estudar engenharia eletro coisa e o teu professor dizer opá não tu agora vais tirar a economia porque eu quero não não tu tens de individualizar mas tem de haver uma base comum antes dessa individualização essa base comum para mim encontra-se na preparação sim era isso que eu concordo com isso tem de estar comum ou perto do comum equilibrada entre toda a gente para depois cada um poder em verdade para onde quer para ter autonomia eu concordo contigo concordo contigo tanto que tu tens o espaço tu tens o espaço numa aula tu tens o planeamento de aula não é? e tens a parte o aquecimento preparação física técnica não é? e normalmente quando tu fazes um treino tens cenas que são comuns a todos que é a preparação física que é os alongamentos que é o aquecimento e não sei o que acaba por ser comum a todos apesar de um fazer 20 flexões e o outro só fazer 18 mas pronto acaba por ser mais ou menos comum e depois na parte da técnica já é diferente já tens uma separação de técnicas primeiro por uma questão de logística muitas das vezes porque só pode ser x pessoas a fazerem mankeys aqui enquanto os outros x estão fazendo precisões só tens os box ali exatamente pronto por uma questão logística mas também tu acabas por utilizar essa lacuna logística até o proveito para que as pessoas consigam separar e distanciar demos isso também no curso de ginástica tipo dividir a cena por estações que é para fazer render o tempo e o espaço sim, sim claro estava-me a lembrar agora vai falando que eu tenho que ver tenho que ver outra vez a câmera porque é a primeira vez a fazer um podcast desde a epidemia e eu tenho medo que esta merda vá sim dava-te o exemplo do do Storm e do Diney por exemplo o Diney que era uma máquina do Caraças com os mortais e tinha uma torção de corpo que era brutal e o Storm por outro lado tinha umas pernas que tinha molas ou seja duas pessoas completamente distintas e não existe não existe o certo nem o errado não cada um expressa-se na sua individualidade exatamente para mim o errado é o que eu estou a fazer que é o que eu sentava isso é o errado agora se uns preferem fazer isto ou uns preferem fazer aquilo that's up to them desde que começam a peida é o importante isto aqui eu estou-me a contradizer um bocadinho com aquilo que eu pensava há uns anos atrás mas é bom já dizia o Mohamed Ali se tu pensas da mesma forma agora como pensavas há 20 anos atrás és uma merda basicamente ou seja convém que vás mudando que vás evoluindo que vás evoluindo isso evoluindo é a palavra correta olha filho temos 5 minutos temos 5 minutos não é pelo tempo que o cartão felizmente tem tempo é a porcaria da bateria eu da próxima vez tenho que arranjar uma maneira de ligar aquilo ali esta malda também já deve estar farta estamos com uma hora e 5 minutos obviamente como sempre e especialmente contigo olha os covins covinho covinho é o covinho temos que falar sobre mais coisas eu pelo menos sinto que nós podíamos ficar a falar sobre outras coisas porque hoje só falámos só sobre parkour foi muito parkour driven e há muitas outras coisas para falar especialmente da tua vida académica salve seja e experiências de vida versus gostos versus cinemas músicas performances associações essas coisas todas acho que era fixe também falarmos sobre isso tens mais alguma coisa para dizer então? não se calhar matemos já sabes que a minha cabeça funciona como mais ou menos um catalisador se vier o assunto e se tiver um catalisador a coisa arranca depois se eu pergunto mas é para dizer está a bom tempo ainda temos mais cenas do parkour para falar eu sugiro a gente voltar no outro dia e fazer mais um como quiser porque há muita coisa para falar há muita coisa para falar e outra coisa que eu penso sempre é pessoal é a influência que o parkour me trouxe na vida há uns anos atrás nós falávamos ah porque nós estamos habituados a superar os obstáculos era tudo muito acaba por ser verdade é tipo um estudo é tipo deixas assim naquele dia durante 10 anos e depois vês o que é que acontece na altura tu pensavas assim e funcionás e depois há outra coisa que eu aprendi também com o parkour que é o saber desistir saber desistir foi uma das merdas do parkour que me trouxe tanto desistir do parkour não mas por exemplo imagina tu estás cansado estás coisas há um salto que queres fazer mas que é impossível fazer porque são 10 metros de comprimento e como é óbvio não vais chegar lá putz isto não vais fazer vais-te aleijar passa-se um bocadinho às vezes na vida que é por exemplo tu tens uma ideia e tu pensas assim olha vou abrir um restaurante sei lá vou abrir um restaurante até dá a ideia mas depois pensas se calhar não é para mim se calhar vou desistir da ideia é importante saber quando ir ou quando sair estás a ver e isto foi uma das merdas que o parkour mais me deixou dentro de mim e dou por mim a fazê-lo de uma forma natural saber a avaliação dos riscos é um bocadinho mais honesto porque te deixa mais humilde tu no parkour se erras magoaste e tu sentes ao fim se fores abrir um negócio que correr mal magoaste 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 se tivesse um empréstimo com a mafia russa vais-te magoar um bocadinho Jesus um bocadinho mais mas estás a ver isto foi dos ensinamentos que o parkour mais me trouxe e que eu mais uso no dia-a-dia e lá está como tu disseste a avaliação de riscos por exemplo quando tu sabes eu ando sempre de um lado para o outro e gosto de apartar com ela mas também existe a avaliação de riscos e não vou apartar com ela em situações que eu sei que me posso aleijar é tão simples quanto isso é então olha vamos deixar isso para um próximo podcast é isso porque já falámos boé e essa parte filosófica também é filosófica é uma cena que também demora boé tempo a falar e é fixe e tem que deixar crescer a barba para falar sobre ela um bloco vamos fazer um bloco só para isso pessoal eu não sei se ele tem alguma coisa eu vou deixar os vídeos que eu fiz dele lá em baixo não sei se ele depois me vai dar alguma coisa para meter não provavelmente não mas ficam os vídeos dele como recordação e exemplo e vejam os outros podcasts não se esqueçam porque tem mais malta da velha guarda malta da nova guarda coisas que não têm nada a ver com nada também tem malta que não guarda malta que não guarda e é isso acho que está fixe acho que está tudo não foi-te obrigado não obrigado eu outra coisa já sei para finalizar isto nós vamos fazer outro podcast quer vocês queiram quer não vou-me cagar mas se tiverem perguntas why not manda vir ponham as perguntas na descrição que depois no próximo eu pergunto-lhe a ele ou pergunto-me a mim whatever ok está combinado então vá o problema é a bateria cabrona da bateria 15%